Olá, Tanquinho e Tanquinha! Bem-vindo a mais um vídeo dessa nossa série especial. Continuando a nossa série sobre perguntas relacionadas à dieta cetogênica e low carb, hoje a gente vai responder a mais alguma das principais perguntas que a gente recebe todos os dias sobre esse assunto. Esse vídeo é muito legal, tá bem bacana mesmo, com muitas perguntas bem populares, então já deixa o seu like aqui pra ajudar a gente e vamos ver quais são as perguntas. Bom, a gente já sabe que a base da dieta cetogênica é o consumo de gorduras, mas uma pergunta que muita gente se faz no começo é, existe gordura em excesso numa dieta cetogênica? Isso é, quanto mais, melhor? Em resumo, existe gordura em excesso, não é quanto mais melhor pra sempre. Na verdade, como a gente falou agora há pouco, as calorias ainda existem e elas ainda importam, mesmo com você estando na dieta cetogênica. E comer gorduras a mais, só porque você pode comer gorduras a mais, é uma estratégia bem falha a longo prazo, além de não ser um relacionamento muito saudável com a comida. E, só pra deixar claro, você não precisa fugir da gordura natural dos alimentos. Um belo bife de contrafilé, frito na manteiga, com ovo com a gema bem molinha em cima, isso não é gordura em excesso, é a gordura natural dos alimentos. Quando a gente diz em excesso, a gente quer dizer suplementar gorduras, comer a mais, gorduras sem nutrientes. Isso é, alimentos que são gordura pura, como por exemplo, colocar manteiga e creme de leite em tudo que você vê. Nesse contexto, uma filosofia que enfatiza a densidade nutricional dos alimentos é bem importante, isso é, que enfatiza os micronutrientes, a quantidade de nutrientes que existe em cada alimento. A gema do ovo, ela não é gordura em excesso, porque ela faz parte do alimento, ou seja, é a gordura natural dele, e também é rica em micronutrientes, como vitaminas e minerais. Por outro lado, comer um monte de latas de creme de leite só porque elas têm gordura e não têm carboidrato, não vai fazer bem pra você, não é saudável. Por isso, a gente acha que na base da dieta citogênica, você tem que comer alimentos que ajudem seu corpo a se nutrir de maneira completa. Sem que a gente precise também abrir mão de doces e outras delícias que não são tão nutritivas assim o resto da vida. De maneira resumida, a nossa filosofia sobre doces e sobremesas e essas outras iguarias é a seguinte, você não precisa comer eles todos os dias, não é um relacionamento saudável que eu comendo nenhuma dieta, é feita à base de doces, mas eles são sim uma opção legal pra quebrar a rotina de vez em quando e se deliciar sem jogar sua dieta por água baixa. Se não, o que pode acontecer é você cair naquela questão que a gente falou antes, do consumo de 1.200 calorias versus 5.000 calorias. Você pode suplementar tanta gordura até ultrapassar em muito a sua necessidade diária, o que vai fazer com que você acabe engordando ou, no mínimo, tenha muita dificuldade de emagrecer. Nessa questão de emagrecer, a gente vai responder a essa pergunta, quanto peso eu vou perder numa dieta citogênica? Bem, essa pergunta, mais uma vez, cai naquilo que a gente falou de que varia de pessoa pra pessoa e alguns dos fatores que ajudam nessa variação, que influenciam o quanto você vai perder, é o sexo, idade, nível de atividade física, quantidade de massa magra que você tem ao iniciar a dieta, sensibilidade à insulina, nível de atividade física e muitas outras coisas. Até mesmo o tempo que você está de dieta pode influenciar isso, porque nas primeiras semanas a tendência é que você perca um pouco mais de peso, até porque parte desse peso vai ser de glicogênio dos seus músculos e do seu fígado e de água, que você também vai estar liberando, junto com gordura, é claro. E depois que você já se acostuma, já está há um tempo de dieta, a tendência é que cada vez mais o peso perdido seja apenas de gordura, e por isso essa taxa vai diminuir. A gente vai falar mais sobre isso numa próxima pergunta, e algumas pessoas tendem a ficar meio preocupadas porque acham que essa taxa de peso não está satisfatória, ou simplesmente pararam de perder peso durante um longo período. Mas a gente vai falar exatamente sobre essa questão do platô de perda de peso numa questão a seguir. Por isso, com tudo isso que o Rani falou, todos esses fatores envolvidos, é praticamente impossível dizer quanto peso você vai perder na dieta cetogênica, que era a pergunta original. Uma outra pergunta que as pessoas fazem quando iniciam a dieta cetogênica é a respeito das idas ao banheiro. Muitas pessoas ficam com o intestino preso ao começar essa dieta, e elas querem saber o que elas podem fazer para aliviar esse problema. É bem comum, para dizer a verdade, que as pessoas quando iniciam essa dieta, elas tenham um pouco de intestino preso, ficam um pouco irregular. E algumas das melhores dicas são essas daqui agora. Você pode beber mais água, fazer algum tipo de exercício, comer mais vegetais com fibras, comer algumas sementes ricas em fibras, como sementes de chia ou linhaça, tomar suplemento de magnésio, beber café ou chá, e passar até algum tempo por dia na posição de cócoras, que conforme a treinadora física Giovanna Kalp já se vê no nosso blog, tem vários benefícios. Se você não sabe quais são eles, é só clicar no link que está aqui na descrição sobre cócoras. Agora vamos falar sobre a relação entre álcool e dieta cetogênica. Posso consumir álcool nessa dieta? Bom, o álcool não é carboidrato, o álcool em si não é carboidrato, e, consequentemente, não tira da cetose também. Porém, você deve ter em mente duas coisas, caso queira muito consumir álcool durante a sua dieta. A primeira é, muitas bebidas alcoólicas possuem açúcar, como, por exemplo, a cerveja, os vinhos doces, alguns drinks prontos que você pode comprar, como pinga com mel, por exemplo, dentre outros. É sempre bom você ver os ingredientes e ver se tem adição de açúcar ou algum outro tipo de carboidrato, mel, melaço. E o álcool tem prioridade de ser metabolizado sobre a gordura, justamente por ele ser tóxico para o nosso corpo. Quando tem fonte de energia álcool e gordura dentro do seu corpo, o seu corpo vai preferir metabolizar o álcool, porque ele é tóxico, ele vai querer eliminar primeiro o álcool. Então, você vai parar de queimar gordura, e se tiver gordura lá, ela pode ser armazenada. Então, você não vai sair de cetose, mas não vai estar queimando gordura, que é o grande objetivo da maioria das pessoas que começam a dieta cetogênica. E com isso, se você ingerir álcool na dieta cetogênica, você pode acabar, inclusive, influenciando a sua taxa de perda de peso e, até mesmo, parando de perder peso, entrando, dependendo do seu consumo de álcool, num platô. E quando as pessoas entram num platô, elas geralmente perguntam o que elas podem fazer. E agora, a gente vai tratar disso nessa pergunta. O que fazer em um platô de peso? Realmente, quase todo mundo passa por um platô de peso, pelo menos uma vez. Mas, primeiro de tudo, antes de você achar que está num platô, é importante ser sincero e responder essa pergunta objetivamente. Você está realmente num platô de peso e está fazendo tudo certo? Ou acha que a dieta cetogênica é algum tipo de milagre que vai fazer você perder todas as semanas 3, 4 quilos? Porque ela não é isso. Ela é uma dieta baseada no estado natural do corpo de cetose e ela não faz milagre. Ela é uma dieta que a gente foi projetado para seguir, a gente tem essa capacidade de queimar gordura. Mas ela não vai fazer você perder peso do dia para a noite, até porque você não agordou do dia para a noite. Bom, de maneira resumida, a gente acha que existem 5 pontos que você tem que considerar antes de se achar em um platô de perda de peso. O primeiro é que a perda de peso não é linear. Ou seja, é normal você alternar momentos de platô com momentos de grande perda de peso e assim por diante. O gráfico não é uma reta para baixo a perda de peso. É sim platôs com perda de peso, platô com perda de peso. E a taxa de emagrecimento tende a diminuir com o passar do tempo justamente por aquilo que a gente já falou. No começo você perde mais peso porque também está eliminando junto da gordura água e glicogênio dos músculos. Quando você já não tiver água em excesso e nem glicogênio para eliminar, aí você vai estar eliminando, queimando só gordura. Então vai diminuir a taxa. Outro é que quanto mais peso você tem para perder, mais fácil é eliminar a gordura. Quando você está chegando perto do seu objetivo, vai ficando cada vez mais difícil, é natural. Até porque seu metabolismo vai ter uma diminuição natural conforme vai tendo perda de peso. Então é normal que quanto mais perto do objetivo, mais lenta fique a perda de peso. Outra coisa, é importante você não se basear somente na balança para ver se você está emagrecendo ou não. As medidas é uma outra forma muito importante de acompanhar seu progresso, porque muitas vezes você pode não estar perdendo nenhum peso na balança, só que está diminuindo as medidas. E no final das contas isso é o mais importante, não é mesmo? Se você tivesse as medidas que você tinha antes de começar a engordar, não ia se importar tanto com o seu peso e não ia querer emagrecer. Por fim, mais dois pontos. Você não é a sua amiga, como a gente gosta de dizer, por isso a gente acha que não é válido você ficar se comparando com as pessoas. Ah, fulana perdeu 5 quilos em 2 dias, eu só perdi meio quilo. Ah, não sei quem emagreceu 60 quilos em 2 meses, eu só emagreci 10 quilos. Não, o que você pode usar é essas pessoas como inspiração. Aí tudo bem, fala, ah, ela conseguiu, então também vou conseguir. Agora, cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter uma taxa de emagrecimento, cada corpo vai responder diferente, por isso você não pode ficar se comparando. E também, como o Guilherme já disse, não existem resultados milagrosos. Você não engordou da noite para o dia 10 quilos, 20, 30 e não vai emagrecer da noite para o dia também. Muito provavelmente vai ser um processo mais lento de emagrecimento que o dia engorda. A gente falou sobre esses exatos 5 pontos em mais detalhe em um outro vídeo, que também está linkado aqui no cartãozinho no canto da tela. Mas, se mesmo levando em conta tudo isso, você ainda estiver em um platão de peso, existem algumas medidas que você pode tomar. A gente já falou de algumas das nossas favoritas em um outro vídeo também, com 4 dicas nossas pessoais para sair do platão de peso. Você também pode ver clicando no cartãozinho. Algumas delas, só para passar resumidamente, e a explicação está em detalhes no outro vídeo e também no texto completo, são Fazer exercícios, inclusive exercícios intervalados de alta intensidade. Fazer um dia do lixo ocasional, que não precisa ser sempre, mas pode ser interessante nesse contexto. Praticar alguma forma de jejum intermitente, que tem vários benefícios, conforme a gente já falou em um outro vídeo, exatamente. Cortar os laticínios por algum tempo, pode ser interessante para ver se eles estavam impactando a nossa perda de peso. Aumentar a ingestão de gorduras, diminuir a ingestão de carboidratos. É meio que uma consequência uma da outra, né? Sim, sim, não é só colocar gorduras a mais e ver o que acontece. Geralmente é diminuindo os carboidratos, depende, é claro, de como está o seu consumo. Por isso, volta naquela dica de contar os macros no aplicativozinho, para conferir se você está fazendo tudo certo ou se você só acha que está fazendo tudo certo. Cortar os oleaginosos por algum tempo, que são comidas que são fáceis de você exagerar. É muito fácil se propor a comer duas, três amêndoas e comer trinta. E algumas outras sugestões são retirar todos os alimentos com trigo, se é que ainda sobrou algum na sua dieta cetogênica. Cortar os adoçantes artificiais por algum tempo, como a sucralose, por exemplo, isso pode influenciar na sua microbiota intestinal e isso pode atrasar a sua perda de peso também. Procurar os carboidratos escondidos, né, voltando naquele ponto de observar se algum alimento que às vezes você achou que era cetogênico tem um carboidrato ali e você está comendo ele sem saber. Diminuir os processados em geral da dieta, comer cada vez mais próximo de uma dieta palha, mais bicho e planta e se medir na fita métrica para ver se às vezes você não está trocando gordura por músculo e na balança está igual peso, mas você está tendo resultado sim. Enfim, são muitas possíveis causas e todas essas dicas aqui são algumas nossas, algumas de uma renomada nutricionista americana. Todas elas são meio que tentativas de achar qual deles é o problema e para você poder voltar a perder peso com saúde e sem sofrer, que é o que a gente mais deseja nessa dieta. Bom, esse foi mais um vídeo da nossa série, está ficando bem legal, a gente espera que você esteja gostando também. Se você gostou, comenta aqui embaixo que você gostou, qual era a sua dúvida principal que a gente ajudou a responder e deixe o seu like também. O seu like mostra para a gente que você realmente está gostando e ajuda o YouTube a ajudar mais pessoas a descobrirem o nosso canal, o que é bem legal para a gente e incentiva a fazer mais vídeos para você. E também deixe o seu comentário aqui embaixo, respondendo se a gente respondeu alguma dúvida sua ou com alguma outra dúvida que você tenha que ainda não foi respondida. Quem sabe a gente não responde num próximo vídeo dessa série. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! Do Senhor Tanquinha! Se você ainda não se inscreveu clicando no botão vermelho abaixo do vídeo, você tem a chance de se inscrever clicando no tanquinho que está aparecendo à esquerda da sua tela agora. E aí 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 E aí